Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Leva Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão cedendo e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira Vai dentro do ar Não, 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 não Queira, basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o fundo E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Quero ouvir vocês Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me explicar das suas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, calhe essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu lhe chamo de careta, Pedro E você lhe chama vagabundo Oh, Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a lhes dizer Mas não me critiquem como eu sou Cada um de nós é o universo, Pedro Tudo acaba onde começou Onde você vai, eu também vou Comigo, Pedro Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Começou É que tudo Acaba onde Começou Embora Pedro Prefiro ser Prefiro ser É que tudo Eu vou te dizer Tudo que eu lhe disse antes E você Eu sou velha Eu sou velha Eu que tenho Aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu que tenho Aquela velha opinião Formada sobre nós Sobre o meu amor Sobre o meu amor Eu que tenho 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 Tranquilo Eu tento Uma transmutação Queellen Seu moço Seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela Andei rezando para a tó, tem-se Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingo Nos glaciais, a plantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Não sei porque nasci pra querer, ajudar a querer Consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso e aquilo e o indício de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem Este é o grande Raul na onda virada, aí garoto A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Para que você não tropece na escada Quando chegar Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Mais de 40 gols em todo o Brasil Marcelo Nova, Raul Seixas Lotando estádio de ginásio E agora lançando um MP Carpinteiro do universo, inteiro eu sou 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 Carpinteiro do universo, é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo, é querer ajudar Carpinteiro do universo, é querer ajudar Carpinteiro do universo, é querer ajudar Carpinteiro do universo, é querer ajudar O que não pode ser Não tem coisa assim para isso E aquilo e o início De tanto querer Carpinteiro do universo Universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo Universo inteiro eu sou Carpinteiro do universo Universo inteiro eu sou assim No final Carpinteiro De mim Raul Feixas e Marcelo Nova Aqui no Domingão do Faustão Agora você vai curtir O rock da melhor qualidade de Raul Feixas e Marcelo Nova 40 shows em todo o Brasil Em julho saindo o LP A panela do Raul E do Marcelo Do diabo Do diabo que o carregue Marcelão vamos lá Raul Nesse pique Encerrando o Domingão do Faustão O melhor do rock da Bahia Que tomou conta do Brasil O que é que a gente faz Raulzito? Vamos fazer aquela de 50 1950 De Bapazusa De Gini Vincent Olha aí em homenagem a Flávia Alessandra Armandão A nossa garota top model Ela que vai estrelar A próxima novela da Globo E que foi escolhida aqui no Domingão Em homenagem a Flávia e Alessandra No pique do rock de Raul e Marcelo Vamos lá Um dia numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Contando histórias com uma cuia de mate na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu E cantou uma música que contava uma história E essa história era mais ou menos assim Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu dançava demais Eu vi Cristo ser crucificado E o amor nascer e ser assassinado E as bruxas pegando fogo Pra apagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Não vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Eu vi As velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada no mapa E com a de Drácula Sobrando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi A arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão Cantar seu salvo pelos ares E o zumbi Fugitam os negros pra floresta Do quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi O sangue que corria na montanha Vi quando o Hitler que chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li Eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos bandejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na caverna Eu vim de um vinho com as mulheres na traverna E quando a perna despeitou da minha vanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Um sujeito normal Fazer tudo igual Eu vou do outro lado Aprendendo a ser louco Loucura total Mas na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha luz e bem Eu vou ficar E vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou fora da lei Durango quinta Só existe no jitim E quem quiser que fica aqui Entra pra história é com você Meu pai não quero provar nada Eu já servia pra trampar E todo mundo cobra a minha luz Alô Igor Ó, coitado, foi você Deus me disse Eu tenho medo de correr de te durar Uma cruz dela Eu não sou veste Pra tirar onda de herói Eu tô assinado, eu sou cowboy Sou fora da lei Durango quinta Só existe no jitim E quem quiser que fica aqui Entra pra história é com você Eu não sou veste Pra tirar onda de herói Eu sou vacinado, eu sou cowboy Eu sou cowboy fora da lei Durango quinta Só existe no jitim E quem quiser que fica aqui Entra pra história Entra pra história é com você Eduardo Costa Eduardo Costa Obrigo 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 Ei, ó Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nega, no imposto de renda Ei, ó Capone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, minha filha, te cago, não aguenta Ei, Jimmy, renda, abandono o papo agora Passa como, pente nada, ponte o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, deixa o pai de lado Dá no pé, porque você tá errado, meu filho Ei, ó Capone, agora é outra, se orienta Já sabem do teu furo, minha filha, no imposto de renda Cuidado, é você sim! Ei, ó Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, minha filha, no imposto de renda Ei, ó Capone, vê se te emenda Assim, dessa maneira, nega, te cago, não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu furo, no para-conto ou não está Ei, Jesus Cristo, abandono o papo agora Passa como, pente nada, a letra é minha, eu faço agora Ei, ó Capone, veste de renda Assim, dessa maneira, nega, assim, Chicago, não aguenta Sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam confiar em mim Eu sou astrólogo, sou astrólogo E conheço a história do princípio ao fim Olha, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai partir Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem É o trem das sete horas E é o último do sertão Oh, olha o trem Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Oi, oi que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem No romance astral Astral Amém Amém Tchau Saia ác O schauen-o de ela, uma empresa, uma talña, do portal Outra desde a vista do batalha que não perdeu, assim Não perdeu, então vai ser vんでu E esse pouvoir da rapaz de bebida, eu vou tequirir Que minha mulher a gente pode ver siempre ruedera, santo here Que me enreja no月 F排ão, rozmüber Oh, 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 oh Olha os livros na minha estrangeira da artista que é importante Servem só atrás de quem não sabe ver Na entregada me bate a porta, que esse canto me matou na soca E que já não sabe de mais nada pra me encomer Fala em novo e passa sem as plantas, não tem qualquer besteira aqui Não tenho nada pra julgar Apesar dessa voz chata e imitante Eu não tô aqui pra me fechar E nem sou apenas um canso Eu já passei com a L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. E me tem que ser mais doido Eu já cansei de ver o sol se for Agora sou apenas um latino-americano Eu já cansei de ver o sol se for Eu já cansei de ver o sol se for Eu já cansei de ver o sol se for Eu já cansei de ver o sol se for Eu já cansei de ver o sol se for Será a verdade Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Faz o que tu queres, é de ser tudo da lei Não existe Deus senão o homem Viva a sociedade alternativa Viva Viva a sociedade alternativa Segunda Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Vou esperar papai noel Vou discutir Então vá, ele Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Da lei Viva 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 a sociedade alternativa Ora viva 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 É problema Só sociedade alternativa Viva Ora viva 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 a sociedade alternativa Viva 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 Só assim a gente pode se salvar Viva 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 VVI Olha, atenção, eu vou ler uma coisa para vocês Que talvez seja muito importante para o resto da vida de vocês Todos Por favor Estamos no livro da lei Eu quero que metam o cacete nessa bateria Faz o que tu queres, é isso tudo da lei Presta atenção, tome isso como se fosse vocês pensando Não existe Deus, senão o próprio homem Cada um de vocês O homem tem direito de viver pela sua própria lei O homem tem direito de viver da maneira que ele quiser O homem tem direito de vestir-se como ele quiser O homem tem direito de morar onde ele quiser O homem tem direito de mover-se por onde ele quiser Sobre a face da terra, sem passaporte O homem tem direito de comer o que ele quiser O homem tem direito de beber o que ele quiser O homem tem direito de pensar o que ele quiser De falar o que ele quiser O homem tem direito de escrever o que ele quiser O homem tem direito de pintar, de trabalhar Direito de amar com quem ele quiser Quando, onde e com quem ele quiser O homem tem direito de morrer quando ele quiser A vida é dele, porra É a única coisa que nós temos é a vida da gente A gente tem direito de mandar nela A única coisa que nós temos é o direito de ter nossa própria vida E direito de mandar nela Tá entendendo? Todo homem tem direito de matar aquela escolha de cumprir essa nossa lei Viva! Viva o Seixas! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Além do forte Viva! Viva a sociedade alternativa Viva a sociedade alternativa Viva! 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 É perigo que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras me montem pela praia Como as pedras me voltam na praia Música Lendo as pedras que sonho sozinhas no mesmo lugar Eu posso entender tanta gente aceitando a mentira De que sonhos desfazem aquilo que o padre falou É, porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo, hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o teu medo, meu medo, meu medo da chuva A moça chama voltando na terra As coisas do mar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Lendo as pedras que sonho sozinhas no mesmo lugar Audio jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL